Bom dia a todos, meu nome é Matheus Vaz e hoje eu vim aqui apresentar o projeto do Rotor Velho 2 que eu fiz juntamente com o Thiago Martins e o Caio Ribeiro Melo. Motivação em problema de pesquisa. Atualmente está havendo um grande acréscimo nas emissões de carbono, principalmente por conta dos motores a combustão. Isso somado a alta taxa de urbanização gera o aquecimento global. Existem várias soluções para este problema, uma delas é a substituição desses motores por motores elétricos. Porém, a maioria é caro de se produzir e de se manter. Com isso em mente, é possível criar um rotor que não tenha um tão alto custo de construção e mantimento? Hipótese. Após a análise constante dos possíveis e estudo do motor, o Lúbio acordou que o nosso maior desafio será o aumento da força dos eletroímacos. Porém, já sabemos como resolvê-lo. Depois, num olhar geral, nós esperamos que o grupo consiga realizar o rotor conforme planejado. Custo-benefício não poluente. A motivação que o grupo encontrou para a produção do rotor foi a poluição do ar, que afeta a vida de muitas pessoas atualmente, causando seríssimos problemas para o corpo humano. Uma das soluções para resolver a poluição do ar foi a troca dos motores a combustão por motores elétricos, já que são um dos grandes responsáveis pelas situações que enfrentamos diante da poluição hoje em dia. Porém, os mesmos ainda estão inacessíveis para a maior parte da população, por serem caros e de difícil manutenção. Visando essas áreas de motor, o nosso grupo pensou em produzir especificamente um rotor, que é basicamente tudo aquilo que gira em torno do seu próprio eixo, produzindo movimentos de rotação e energia. E teremos como base de energia no nosso projeto um eletroímac, sendo um dispositivo formado por um núcleo de ferro envolto por um solenoide. Quando uma corrente elétrica passa por essas espiras da bobina, cria-se um campo magnético, o qual faz com que os ímãs elementares do núcleo de ferro se orientem, ficando assim imantado e, consequentemente, com a propriedade de atrair os outros objetos ferromagnéticos. Objetivo. Desenvolver rotor movido a magnetismo, avaliar o funcionamento do rotor montado e verificar a possibilidade de quantidade de RPM. O nosso grupo achou mais prático dividir a metodologia em duas partes. A primeira é estrutural, que basicamente foi utilizado um pote de plástico com 21,5 cm de diâmetro para ser a estrutura do nosso projeto. Dentro desse poste, entrou uma haste de cano PVC, que logo acima dela foi colado um rolamento, sendo a peça que irá girar no nosso projeto. Em volta desse rolamento, foram puxados seis segmentos de areme com ímã de neodímio na ponta de cabo, para assim ativar o hit-suite e produzir o campo magnético. O responsável foi fazer a ativação dos eletroímãs, onde esses mesmos foram apoiados na borda do pote com o auxílio de uma estrutura de papelão. A segunda parte é elétrica. No início dessa etapa, foram feitos seis eletroímãs. Com a ajuda da parafusadeira, deixou-se sete centímetros de ponta solta e, com o restante, deram-se três voltas no prego utilizando o fio como verniz. No fim desse processo, novamente foram deixados sete centímetros de fio em cada ponta. Uma ponta serve para colocar diretamente na bateria e outra serve para colocar no hit-switch, que será o responsável pela ativação dos eletroímãs. Com a energia vinda da fonte de energia, a bateria. Do rich-switch também sai um fio que é conectado na bateria, para quando ele captar o magnetismo dos ímãs de neodímio, ativa os eletroímãs e consegue produzir o campo magnético para que assim o rolamento gire. Resultados já alcançados ou preliminares de discussão. Obtivemos poucos resultados, mas observamos a falha da ideia original de nosso rotor. Inicialmente era produzir com apenas dois eletroímãs em um espaço maior, ou seja, numa cúpula, onde ainda obtivemos alguns resultados, como o sucesso na parte estrutural, mas a falha nos eletroímãs, devido a um erro no fio, além de que a potência do rotor não seria suficiente, segundo os nossos cálculos. Percebemos que o projeto não funcionaria. Decidimos então ter nossa ideia atual. Observamos um sucesso na construção dos eletroímãs quando adaptamos os fios de cobre, que antes eram sem verniz. Utilizando os fios com verniz, o eletroímã está tendo bom desempenho. Considerações finais. Até o momento atual de progresso em nosso trabalho, esperamos que ele dê certo, porque conseguimos vencer o maior problema do projeto até então, ou seja, o problema dos eletroímãs. Com as pontas lixadas em cada um dos eletroímãs, os mesmos demonstraram uma potência muito grande, comparado com as potências dos eletroímãs anteriores. Isso se deve ao fato de que, antes que as pontas não eram lixadas, as voltas dos fios pregos não eram feitas corretamente, e também o fio que estávamos utilizando não era errado. E aí E aí Obrigado.